O Brasil criou 72 mil empregos com carteira assinada no mês de maio. Do início do ano até agora, já são quase 670 mil novos postos de trabalho. E nos últimos 12 meses, a marca supera o 1 milhão de novas vagas, uma alta de 2,6%. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que mais abriram novas vagas foram a administração pública, a agricultura, os serviços e a indústria da transformação. O comércio ficou estável e a construção civil foi o único setor em que o número de trabalhadores recuou. De acordo com o Ministério do Trabalho, a diminuição de 1.900 postos de trabalho pode ter ocorrido em parte por causa do encerramento de obras relacionadas à Copa do Mundo. Entre os estados, os destaques foram Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Os dados completos estão em www.trabalho.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.